No lado de fora do prédio da escola Milton Alves Martins, os estudantes realizavam um teste de lançamento de foguete. Teste este para aprimorar as técnicas dos estudantes que irão participar da Mostra Brasileira de Foguete. Essa mostra é proposta pela OBA e a MOBFOG, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, e a Mostra Brasileira de Foguetes. Então ela acontece em duas fases. Primeiro é o lançamento de foguetes feito com garrafa PET, que vocês viram, e o combustível é somente água e ar comprimido, para esse nível, que é o nível 3, de sexto ao nono ano. Laila foi uma das alunas que estava participando do teste. O grupo dela conseguiu atingir 50 metros. Já os pais não puderam vir participar do dia da família na escola por motivos de trabalho. O meu grupo conseguiu 50 metros, mas a maior distância que um grupo do nono ano conseguiu foi 55 metros. Mas eu não sei se a gente vai participar, a gente vai passar para a Olimpíada Nacional, mas eu espero que sim. Dentro da instituição de ensino, o dia foi de muita diversão para a comunidade escolar. E os pais dos alunos puderam acompanhar as atividades que foram desenvolvidas. Nós da comunidade aqui da Nova Carajás, Milton Martins, elegemos esse dia também para prestar nossa homenagem às mães com o tema O Dia de Quem Cuida de Mim. Porque acreditamos que não são só os laços sanguíneos que vai caracterizar uma família, mas principalmente o compromisso sentimental. E muitos dos nossos alunos, pela caracterização da nossa escola, percebemos que não são criados pela mãe. Ora pelo padrasto, pela madrasta, pela avó, tios. E resolvemos de alguma forma contemplar esse cuidar com essas pessoas que são nossos parceiros. Já ela é a mãe do pequeno Cainã. O filho é um excelente aluno, como também um excelente filho em casa. O Cainã, desde a alfabetização, sempre foi um aluno muito bom, os professores sempre elogiando. Então é um orgulho, tanto para mim como para o pai dele. E a gente sempre teve essa cobrança com ele, tanto em casa como na escola. Eu gosto de brincar com meus colegas, passear por aqui, falar com as professoras quando eu chego, falar com o vigia. É um bom aluno? Sou. Através deste abraço, Cainã demonstrou o quanto ama a mãe dele. Quem também veio prestigiar o evento escolar foi Dona Maria das Graças, a mãe do Marcos Vinícius, estudante do quinto ano que adora matemática. Dona Maria comenta sobre a importância do Dia da Família na escola. Esses eventos são muito importantes, até mesmo pela questão de resgatar valores com relação à família. E eu estou muito feliz de estar aqui nesse evento maravilhoso. Eu gosto da prova de matemática, que eu tirei PM. Qual é a matemática disciplina que você mais gosta? A matemática que eu mais gosto é divisão, que eu já sei um pouco, e multiplicação, que agora já sei, estou craque nisso. Como o Dia das Mães está chegando, o Marcos Vinícius aproveitou para deixar a sua homenagem. Não tem outra mulher mais linda como a senhora. Ai, que lindo. E eu amo a senhora. Também te amo, amor. E aí Obrigado.